No trânsito de volta do trabalho O sinal fechou, olhei pro lado Um ex-amor, hoje inimiga Só quer intriga, não sabe perdoar Eu me perguntei se ainda tem ciúmes Se ainda é presa a velhos costumes Se ainda lembra só de meus eslites Ou de nossos momentos únicos Não sei, não sei, não sei Vá por aí e perca com o tempo o seu veneno Não penses que meu mundo é tão pequeno Pra você controlar, pra você me ferir Sem se ferir E por enquanto amor Em pazes nem pensar Bandeira branca eu sei Você não vai mostrar Eu me perguntei se ainda tem ciúmes Se ainda é presa a velhos costumes Se ainda lembra só de meus deslites Ou de nossos momentos felizes Não sei, não sei, não sei Vá por aí e perca com o tempo o seu veneno Não penses que meu mundo é tão pequeno Pra você controlar Pra você controlar Pra você me ferir Sem se ferir E por enquanto amor Em pazes nem pensar E por enquanto amor Em pazes nem pensar Pra você me ferir Sem se ferir